Espelho, espelho meu, existe alguém como eu? Sim, a Amy Adams. Olha a cara dela. Por que está me olhando assim? É impressionante o poder que essa caixinha tem de controlar o espelho mágico. E não são só vocês duas que se parecem. Javier Bardem e Jeffrey Dean Morgan também vivem sendo confundidos. Está olhando para ele. Ah, é uma pegadinha? Especial Sócias, com quatro filmes em sequência. Dia 16, a partir de 3h35 da tarde no Megapix.